Fala pessoal, muito bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um dia de vídeo por aqui, tá? No vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês ali. Bom dia, Rogério! A gente já tentou gravar duas vezes aqui, galera, e um tava no formato errado, em pé, e o outro eu pensei que tivesse gravado porque o botão desse aparelho aqui, ele é diferente. Vermelho é desligado, preto que tá gravando, então a gente acaba, eu acabo me atrapalhando um pouco porque eu tô acostumado com outro aparelho. Então, gente, bem-vinda a mais um dia de vídeo aqui. Hoje a gente vai mostrar pra vocês ali, ó, uma... Miniserra. Uma miniserra que o Rogério comprou. A gente espera que vocês gostem do vídeo, tá? Então, ó, já compartilha nosso vídeo aí porque compartilhar ajuda muito, deixa um like. Se não for inscrito, se inscreve, tá? Deixa um comentário bacana aí pra gente. O que vocês acharam desse tipo de serra, o que não acharam, tá bom? Então, ó, a gente espera por vocês aqui, tá? Com comentário aqui embaixo porque ajuda muito no engajamento do canal. Então, galera, bora pro vídeo que o Rogério vai começar a abrir agora e a gente vai mostrar pra vocês, tá? Vou deixar aqui aberto aqui em cima e depois você... Dá pra ver o que veio. Vou deixar aqui separadinho aqui em cima. É. Galera, a gente, assim, sente muita falta desse tipo de serrinha aqui pra gente porque tem muita madeirinha pra gente fazer muita coisa aqui e... Uma serra grande pra gente, a gente não tem total manuseio, né? Porque o Rogério já se acidentou uma vez com uma serra aqui cortando madeira. E aí, esse tipo de serra aí pra gente, eu acho que vai dar uma coisa não tão profissional, mas pra gente que faz alguns trabalhos aqui só pra gente mesmo, de repente o resultado vai ser bom. Então, o que que ela veio aí, meu bem? Galera, o Rogério já abriu a caixa toda aí, com as pecinhas que veio. Ele comprou pela internet. Demorou quantos dias pra chegar, Rogério? Demorou 20 dias, porque ele veio de longe. É, né? Aí ela é compatível, tá? Esse carregador aqui, ó, pessoal. Ele é compatível com o da Makita. Ver se tá com carga. Olha aí, ó. Já vem com um pouco de carga. Ela é 21 volts, tá? Ela tem uma duraçãozinha boa. Deixa eu mostrar aqui a marquinha dela aqui, a marca da máquina. É Maxi. É. Eu achei isso, Maxi. É o novo brinquedinho do Rogério, gente. É, a marca da... É Lition. Ah, tá. Lition. É 21 volts Maxi, então. E ela tem que ter uma lanterrinha aqui, pessoal, ó. Ah, é, ó. Que legal. Top de lá, né? É. Mas o que que ela veio aí, nessas peças? Aí veio o carregador. Um pluguezinho, se você quiser. E esse aqui é o que? É outro carregador? Ela vem com dois carregadores. Dois carregadores. Ó, que legal. Se um der defeito, tem outro. Aqui é a tomadinha. Isso daqui. Tem a corra que vem a serra. Tem a tomadinha que vem a serra. Vem um aparador aqui pra proteger. Uma chave. Esse papo. Isso aí deve ser pra prender a lâmina, né? E uma chave pra prender. Ah, e isso aqui é a lâmina, galera? Essa lâmina, ele coloca isso aqui em volta dela. Aí. Galera, aí ela é assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí o Rogério vai montar ali. Pra poder ver se ele consegue usar... Os dentezinhos pra fora, né? Aqui. Ela funciona assim, entra aqui. Manual, né? Que ninguém tem muita paciência de ler na realidade, né? Mas... Ele vai abrir ali, vai montar. Aí, galera. A Rogério agora vai montar. Dei uma desligada só pra poder colocar no estabilizador pra vocês, pra câmera não ficar tremendo. Deixa eu acertar ela aqui. Eita, certinho agora. Ela entra na pressão, será? Deixa eu ler aqui enquanto você... Bem, o Manuel aqui é... Inglês. Todo inglês. Todo inglês. Toma. Todo inglês. Eu tô tentando aqui gravar aqui, montar. Depois eu vou mostrar pra vocês direitinho como é que foi a montagem, o que que ele fez, o que que ele deixou de fazer. Porque, na realidade, essa mini serradeira, né? Veio faltando uma pecinha de proteção, não veio completa. Que seria essa pecinha aqui, ó. Essa aqui, ó. Que ela protege pra não vir nada em cima de você. E a dele veio isso aqui, ó. Ah, é porque ela tem três modelos, tá? A dele veio com essa proteção. A outra vem com essa e a maior vem com essa daqui. Tá certo? A sua é essa aqui, ó, a proteção. Isso aqui que é a proteção da dele, ó. Vai correr quando liga, meu bem. Tem que ficar chão ali na roda, né? Vai, pessoal. Eu montei a serra. Beleza? Fui aí testar pra ver como é que era. Então é bem simples, ó, a montagem. É só isso aqui. E a gente vai fazer... A gente monta, né? Pra depois... Explicar pra vocês aí como é que era. É simples. Tá vendo? Já até testei ela ali. Um pouquinho com... Com a madeira que tem aqui na porta de casa. Então é isso aí. Somente isso. Aqui é o esticador. Certo? Aí isso aqui eu montei, ó. É uma molinha que a gente bota aqui. Bota o parafuso. Isso aqui levanta. Se der qualquer problema, você bate em algum lugar. Ela vai subindo, tá vendo? Aí é simples. É simples. Só que isso aqui, esse fio aqui, ele tem que estar pra dentro, tá? É isso aqui, ó. Pra dentro. Deixa eu ver. Essa seta aqui tá pra... Só então ela vai ficar pra dentro. Beleza? Fica pra dentro aqui, ó. Desse jeito, ó. A gente bota aqui, ó. Bota aqui. Deixa eu botar aqui também, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí aí pessoal encaixa aqui encaixa aqui esse parafusinho beleza chavezinha maneirinha né chavezinha acho que é de 8 ó essa folga aqui é ideal mas é bom deixar só um pouquinho mais apertado para não ficar muito solto aqui na carretilha dela entendeu pessoal essa folga tá boa beleza aí tá aqui ó protetorzinho a gente vai fazer um teste ali para vocês verem aqui ó olha aí tem a luzinha aqui para ajudar ó vamos lá já montei tá vendo ficou muito bom e é realmente ela cumpre o que promete tá olha só vou cortar essa maneirinha aqui ó cumpre o que promete tem uma travinha também aqui ó você aperta a travinha ó a travinha não funciona não tem uma carga ainda na bateria tá lá vem com uma cargasinha né vem com a cargasinha vai servir bastante que a gente tem bastante madeira para cortar e posta aí Silvana a gente vai fazer aqueles ali tem umas escadas que ali não dá para vocês ver aqui pelo vídeo agora mas ali embaixo tem umas escadas que eu tô fazendo lá para cima vou cortar esses pau aqui e vou fazer umas tipo de corrimãozinho de pau é lá para baixo que a gente vai colocar os caminhos com luminária né com os eucaliptozinhos e a luminária em cima vai ficar muito bom vai ficar bonitinho então finalizado aqui mais uma compra com sucesso uma compra mais uma compra com sucesso o homem da serra elétrica com Deus aí um grande abraço tá aprovado hein tchau